100 orações na Bíblia. Estamos cobrindo orações de Gênesis ao Apocalipse. E vai mais aqui, mais uma oração. Essa é a 15ª oração que nós vamos mencionar. Ela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso de número 25. É a oração de Moisés para poder entrar na terra de Canaã. Leiamos essa oração. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Essa oração de Moisés não foi atendida. Há orações que Deus diz sim. Há outras que Deus diz espere. E há orações que Deus diz não. Nessa oração de Moisés, Deus disse a ele não. Que ele não entraria na terra prometida. Interessante, Deus responde a oração de acordo com a sua vontade. E quando Deus diz não, Deus sabe o que é melhor. Tanto para nós, quanto para as pessoas. Bom, espero que você tenha gostado dessa oração. E continue orando, mesmo que às vezes se recebam um não de Deus. E você saberá que é a vontade de Deus. Deus não dá tudo o que nós queremos, mas Deus dá tudo o que nós precisamos. Que Deus te abençoe e que você aprenda através dessas orações. Acione também o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal. Divulgue ele para amigos e familiares. E o segredo do canal ao entrar é clicar no playlist. Quando você clica no playlist, vai aparecer ali as pastas organizadas. 223 pastas, com 5.850 vídeos. Se você for na primeira lá embaixo, você vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.